É pessoal, pela manhã a Lolo tava empurrando a Mimi, agora é a Mimi que tá empurrando a Lolo. Vamos Lolo, Mimi, vai empurra a Mimi. Empurra filha. Vai empurra. Empurra filha. Aí, aí. Não filho, não é pra tirar ela. É papai, o que foi papai? A Mimi não tá querendo te empurrar, não? Tchau, vai embora. Já tá vendo? Por que não? Aquele pau da... A casca do seu pé. Qual a pau? Aquele pau da motoca não caiu, viu? Não, a gente fez o pé, senão ela tinha colocado, vai pra uma. E eu não queria se a motoca não caiu. Porque na motoca, é, não tem esse negócio. Aí ela quer sair, aí ela acaba... Aí, né? É, a Mimi não tá afim hoje de empurrar ninguém. Empurrar ninguém. E o que eu falei agora? E o esbolo? O que eu falei agora? Fiz a bestada, né? O rinoceronte. Cara, tem que tomar na tua frente, hein? Pra ter gravado, né? Ok. O rinoceronte dele. Como que é, Nando? O rinoceronte. O rinoceronte. E a mãe, isso do Midical? O rinoceronte. Ai, que bom outra coisa que ela falou também. Quem? Porque é sua sogra.